Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos do vídeo, estamos aqui hoje de volta, galera, no Subnautica. E hoje, quando eu entrei para gravar esse episódio, olha o que me apareceu. Que o save game tá velho. O que aconteceu? Teve, como o Subnautica é um jogo de desenvolvimento, ele tá tendo bastante atualização, aconteceu que... Ele foi atualizado e como o nosso mundo ficou antigo, ele não vai ter as novas atualizações. Então ele tá dizendo pra mim, você pode continuar jogando esse save antigo que você tinha, ou você pode dar um upgrade. Ele veio com novas áreas pra ser exploradas, mais coisas e tal. Então, eu vou ser bem sincero, como a gente não tinha muita coisa, só tinha feito a faca e tal, dá pra fazer tudo nesse episódio e dá pra começar um novo jogo. Então vamos começar um novo jogo. Dá cancel aqui e vamos fazer um new game. Vamos lá, Survival. Survival. Fazer um new gamezinho aqui pra acompanhar o novo update. Que o negócio aqui é novidade, negocio aqui é novidade, cara. Então vamos lá, quando começar o jogo, eu chamo vocês. Então voltamos aqui, galera. Começamos o novo jogo, estamos aqui no novo update. Vamos sair pra fora pra ver o que tem diferente. Beleza, tá ali a aurora caída. Parece que ela tá bem mais perto do que antes, né? Mas tudo bem. A água tá normal. Tem um vulcão aqui do lado da nossa casa. Já pra mim, show o saco fazendo barulho. Isso me irrita. Vamos ver aqui dentro se tem alguma coisa diferente. Vamos ver se alguma coisa mudou no Fabricate. Equipamento, tal. Não mudou nada. Aqui veio alguma coisa nova. Nada também. Survival. Aqui nós já vamos fazer as paradas. Então... Beleza. Isso aqui tudo... Pera aí, deixa eu deixar o negócio. Opa. Vou vai aqui. Depois a... Beleza. Então não tem nada de diferente, pelo menos no mecanismo de craft. Então vamos pegar nosso kit aqui. Abrir o container, ver se tem alguma coisa importante pra gente. Flare, flare. Água filtrada. Beleza. Então... Vamos descer já. Titã... É... O tanque lá te usava de quanto? Era... Dois titânio e classe. Beleza. Vamos descer já pra pegar as paradas. E como... É de praxe. A gente começou o jogo e tem que pular na água bem louca. Pulou. Psss. Agora estica o bracinho, galera. E tá aqui o jogo novo. E olha só. Já caí perto do negócio de quebrada. Tá detectando sinais de radiação bem grandes. E já tem uma blueprint aqui pra gente escanear, galera. Blueprint de que? Solar panel. Ah não, é solar panel fragment. Pra gente escanear painel solar. Beleza. Eu queria que fosse do veículo B, mas tudo bem. Tá bom. Vamos ali quebrar aquela limestone pra parar de encher o nosso saco. Vamos lá, né? Quebrar a limestone. Vamos ver o que vem. Beleza. Vem o titânio, a gente já precisa. Beleza. Sai pra fora. Respira, desce e de volta. Vamos pegar esse quartzo aqui já. Ó, titânio. Pega. Pega o quartzo. Cadê o quartzo? Sei que tinha quartzo aqui. Aqui, ó. Já vamos fazer todos os nossos equipamentos sem ficar assim rolando. Vamos lá. Pega aqui. Titânio. Nossa. Ó, agora tem um rebanho grande de... Daquelas coisas ali, né? Esqueci o nome daquilo ali, galera. Vamos lá. Pega isso aqui. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Agora a gente precisa de mais titânio. Não, mentira. A gente precisa de mais quartzo. Titânio a gente tem bastante. A gente pegou aquelas peças de nave, né? Então vamos lá. Vamos dar uma nadada. O que que tem aqui? Lá tem as Creepy Vines, né, galera? Daqui a pouco a gente vai lá pegar... Olha só. Tem mais um pinch aqui. Parece que ficou mais fácil. Aqui, ó. Sea Glide, galera. A gente precisa dessa parada. Sea Glide. Depois eu explico pra vocês o que que é. Sea Glide é... Como eu posso dizer? É... Vocês já viram naqueles filmes? Que tem os mergulhadores que usam um negocinho, assim, na frente que eles seguram e tem uma hélice? É isso aí. Faz você nadar muito mais rápido. O problema é fazer. Ele deu um lag aqui. Vamos subir que lagou. Lagou feio. Sai, sai d'água. Nossa, mas lagou, hein? Acho que tá renderizando o mapa, né? Mas parece que o jogo tá rodando bem mais vezes. Ele se lagava bem mais. Mentira. Só porque eu falhei agora ele deu uma travada ferrada. Vamos pegar aqui. Agora só precisa... Olha, mas... Galera, tem muito fragmento agora. Tá muito mais fácil achar. Solar Panel. Pô, mas podia ser alguma coisa que a gente precisa realmente. Solar Panel não é tão importante. Aqui. Opa. Quartzo. Quartzo. Sai daqui. Travou. Tá, vamos sair. Tá falando aqui que a Aurora vai explodir. Tudo que já aconteceu na primeira jogatina que a gente fez. No primeiro episódio, né, galera? A Aurora explodiu, tudo. Vai, vamos sair da água. Vamos já voltar ali, pá, dentro da nave. Beleza. Que tá bem escuro, né? Podia ter uma luzinha, mas tudo bem. Vamos lá, então, fazer aqui o nosso... Opa. O nosso Titânio. Tá travando um pouco, galera. O jogo tá... A atualização deve estar meio pesada. Deve estar mal otimizada ainda. Porque é nova, né? Vamos fazer tudo Titânio que dá. Metal Salve não serve pra nada mesmo. Mais Titânio, cara. Eu achei meu inventário Titânio, velho. Beleza, vamos fazer vidro. 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 Mais vidro. Aí, mais vidro. Fizemos. Vamos ver agora aqui... Equipamento. Vamos fazer dois tanques. Dois tanques. Agora eu já quero fazer os pés de pato, né? Beleza. Preciso de dois ciclo de rubber. Eu quero scanner. Preciso de uma bateria. Bateria precisa de cobre, né? Que eu sei. Aqui, bateria. Opa. Saí daquele craft sem querer. Eletrônicos. Bateria. Asso de bushel e copper. Vamos já fazer isso. Ah, vamos ver a faca também. A faca deve ser a mesma coisa também. É, beleza. Vamos lá nas Creepy Vine agora, galera. Precisamos ir na Creepy Vine. Onde que era a Creepy Vine? Pra que lado? Era pra cá. Então vamos pra Creepy Vine. Tá do lado do vulcão aqui. Já tem outro... Pera aí. Esse é o fragmento do Solar Panel que a gente viu? Tá. Foi... Tem muito fragmento aqui, galera. Alguém me explica isso. Solar Panel também. E tem o fragmento ali embaixo. Meu Deus. Vamos ver do que que é. Nossa Senhora. Isso vem na nossa cara aqui, ó. É fogo? Slava. É lava mesmo, galera. Solar Panel também. Beleza. Solar Panel já tá fácil de fazer. Temos todos os fragmentos ali. O que é aquilo? Ah, tá. É a sombra da aurora. Mas esse barulho do seu vulcão é meio tenebroso. Beleza. Radiação da aurora tá aumentando. Tem aqui mais um DCA Glide. Galera, tá cheio de fragmentos. A gente só precisa pegar e fazer o scanner agora. Essa água parece que ela tá um pouco mais turva agora. 0,5%. É, e tem uns bicho louco aqui. Vamos pegar. Já pegou tudo? Ou não? Pega, pega. Pega. Tá, inventário tá cheio. Beleza. Então já vamos voltar lá. Tá, tá acabando o oxigênio, né, galera? Tá acabando o oxigênio. Só passe em, menino. Vai. Vai, menino. Vai, menino. Aqui, vai, 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 vai. Subimos. Tô nadando. Tem uns bichos aqui que flutuam. Que parada é essa? Isso é pick-up floater. Não quero você. Sai daqui. Tamo com fome já, galera. Vem. Deixa eu pegar um peeper. Tem um peeper aqui. Tem um peeper. Vem cá, peeper. Pegar pimenta. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Vem, vem. Vem, vem. Pega, pega, pega. Nossa senhora. Peguei areia, mano. Peguei. Deu um tapa na areia. Pega. Nossa senhora. Tá mais difícil pegar eles. Vem, 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 menino que eu quero ter que comer. Beleza. Já conseguimos um recipiente novo. Então parece que agora a gente tem que ir descobrindo tudo, galera. Tudo, tudo. Então, às vezes, já vamos fazer o que tem que fazer. Primeiro eu vou cozinhar você. Opa, aqui. Cooked food. Cooked peeper. Vamos cozinhar esse peixe. Morreu. Tecnologia ali mostrando que o negócio é bruto. Aqui. Tá falando da explosão da Aurora. Beleza. A gente precisa de coper que a gente não pegou pra fazer a bateria. Mas antes disso, vamos fazer as... Peraí, vai estourar agora? Mas tá de dia. Vai estourar, galera. Vamos ver esse estouro. Ó o estouro. Tipo... Nossa senhora. Quanto de choque, tem um tapa na nossa cara aqui. Já era, Aurora. Tchau, Aurora. Tchau. Tamo preso no mapa. Nossa. Tá fazendo até várias radiações agora, galera. Vocês... É, explodiu. Já era. Tchau, Aurora. Vamos entrar de volta aqui e terminar de fazer os nossos crafts. Vamos lá. Tools. Precisamos de silicone rubber. Vamos fazer a silicone que a gente precisa. Faz o silicone. Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Duplicante. Serve com esse Creepvine também. Duplicante serve pra... É, fazer... Não. Tá, preciso comer alguma coisa. Já como. Dá dois minutos pra ir. Fazer mais silicone rubber. Não lembra quanto precisava. Beleza. Temos aqui. Vamos agora fazer os nossos equipamentos. Tools. Faquinha. Conseguimos já fazer. Pronto. Temos nossa faquinha. E nossas fins. Beleza. Agora só falta... O que que a gente precisava fazer? O scanner mesmo? Titânio e bateria. Então vamos buscar cobre. Opa, opa. O que é isso? Gerador de corrente. Tá. Isso é novo. Eu não conhecia isso. Então vamos sair aqui. Tá ficando escuro já. Vamos pegar... Esse As de Mushroom já. Deixa eu nadar atrás do As de Mushroom. Pegamos já um pouquinho. Mas sai daqui. Vamos achar uma limestone pra gente procurar cobre, né? Tem muito fragmento por aqui, galera. Só preciso fazer esse scanner logo. Vem, 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 vem. Solar panel também. Tudo solar panel. Nighttime approaches. Beleza. Tá chegando a noite. Eu vou ser sincero que eu não gosto de ficar de noite aqui fora, mas eu preciso de cobre. E eu não tô achando coisa pra quebrar aqui. Acabou, será? Sumiu? Os caras mexeram nisso? Agora na atualização que não aparece mais nada? Nossa, tá muito escuro. Eu não consigo enxergar, galera. Aí vamos voltar pra nave. Tá muito escuro, não dá pra enxergar. Aí aparece alguma coisa, ataca a gente. Eu nem vi de onde que foi. Então vamos. Chegar na nave, vai. Corre, menino. Veja que tem tubarão aí. A hora do tubarão. Pode parar dentro da nave. Vai, vai. Tá muito escuro. Beleza. Vamos comer então, que eu não comi. Aproveitar essa noite aqui. Beleza, comemos. Deu umas faquinhas. Esse titânio aqui acho que eu vou guardar. Opa, apertei errado o botão. Acho que eu vou guardar aqui nessa paradinha. Vai, vamos mandar o titânio pra lá. Mas não passa mais. Ah tá, tem que mandar outro. Beleza. Se for chover pra lá também. Só tem que ficar com os necessários. Só cedo em cluster também. Opa. Vamos ver aqui o que tem de novo pra construir, galera. Blueprints. Aham. Aham. Olha, parece que tem coisa nova, galera. Então, a interface dele tá toda nova. Aham. Log. Beleza. Foto álbum e databank. Beleza, então. Lembra que outra coisa que a gente precisava fazer também, galera, era o construtor de habitat. Habitat Builder. Precisa de computer chip. E a gente precisava de prata pra fazer. É, ainda precisa. Me disseram que prata a gente acha no bioma de Creepvine, né? Só que agora de noite não dá pra ir. Porque tá muito escuro, eu não enxergo. E lá tá cheio de stalker. E esse jogo parece que tá mais escuro à noite. Porque a aurora, pelo menos de noite, dava pra ver ela certinho. Agora não. Agora ela realmente tá escura. Só dá pra ver onde sai fogo, essas coisas. E essa parada gigante que tá sempre flutuando aqui. Entrada e volta pra dentro. Preciso de fazer um Elder depois. Tá aqui o nosso extintor. Não. Não. Tá. Uhum. Uhum. Beleza. A gente precisa arrumar isso aqui depois. Vamos ver aqui todos os equipamentos, galera. Tá. Welder, Magnésio, Crush Pounder e Titânio. Eu não sei onde você acha Magnésio. Se alguém souber, diz aí pros comentários que eu vou lá buscar. Mas por favor, não me manda aí num lugar louco assim que eu não consigo ir. Que eu vou morrer. Que aparecem uns bichos de 10 metros de comprimento. Que vai me engolir com uma mordida só, né? Flashlight, bateria, vidro, Survival Night, Flare. Laser Cutter. Usamos Diamante. É. Galera, esse negócio é que corrente generator é novo. Porque antes não tinha revisto. Quer dizer, não tinha isso no jogo, né? Eu já vi o jogo bem antes de começar. Quando ainda tinha tudo aqui pra você fazer. A Veículo Bay. Que você fazia os seus... Seus veículos nela. Você não precisava achar blueprint, né? Mas agora tem que achar blueprint essa parada. Os caras dificultaram tudo pra deixar o jogo mais difícil. Tá amanhecendo. Eu quero entrar na água. Ó. Vamos fazer sinal de fumaça pra eles entenderem. Apaga o céu. Para com isso. Vamos esperar aqui, galera. Que eu não vou entrar na água de noite. Tá muito escuro e não vai chegar nada. Preciso fazer uma flashlight depois. Ó. Já tá amanhecendo. Dá pra ver aqui, ó. Subindo o céu ali. Tô me arrumando aqui na cadeira. Porque tá difícil o negócio. A única coisa que eu não gostei de onde a gente nasceu é esse vulcão do lado, galera. Eu acho muito incômodo o vulcão bem do lado da base. Sei lá. Eu não gosto. Eu acho ruim. Tem uma névoa bem louca daquele lado ali. Bem louca. Tem um vulcão aqui que tá me enchendo. Sá que sai. Vou apagar até o fogo. Tá. Amanhece logo, menino. Vai. Sai coisa gigante que acha que é lua. Parece um planeta... Engraçado. Esse aqui é o planeta da água. Porque ele ali parece um planeta de desertos. Daqui a pouco o... 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 O que fez subnáutico vai fazer... Sendo um planeta de deserto. Vai cair no meio do deserto. Vai ter uns bichos bem loucos. Acho que vai dar menos medo que subnáutico. Subnáutico se olha. Cara. O que que dá pra ter... Nessa porcaria. É um negócio colossal assim que vai olhar pra você e... Tchau. Você já era. Quando você vê... Você estará morto. Como... Como alguns dizem. Quando você perceber cagar a tijolos. Tá. O cara que amanhece. Tá vindo sol. Vem sol. Vem sol. Gasta o extintor tudo. Quero dropar esse extintor. Vem pra cá. Drop o extintor. Dropei. Eu vou poluir o mundo mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Não vou poluir porque tá ali. Sai, sai. Polui. Quero que polua. Tá nascendo o sol. Tá sumindo essa parada gigante aqui. Engraçado, né? Tá sumindo mesmo. Olha lá. Vai ficando invisível, galera. A lua é invisível. Parte 2. Que horror. Tá. Então já vamos voltar pra água. Acho que agora já dá pra enxergar. Já dá pra enxergar. A gente precisa achar limestone pra ver se tem cobre. Pra gente fazer o nosso scanner enquanto a gente procura silva. Barulho é esse. Aquelas paradas loucas. Tá. Aqui tem limestone. Vou ter que me aventurar perto do vulcão. É isso mesmo? Galera, não tem limestone. Onde que eu vou achar isso? Limestone. Cadê-ra? Cadê você? Aqui tem os destroços. Que nem dá pra entrar. E eu também não vou entrar. No último eu tomei um susto depois que eu entrei. Quase morri, galera. Vocês viram no terceiro episódio. Giant Curl Tubes. Sai bem louco daqui. Vou ver se eu tô abzoando se tem alguma coisa aqui. E eu quero... Minério. Cadê minha limestone? Galera, realmente, cadê as limestone? Não tem nenhuma. Nenhuma. Tá bugado. Não pode ser. Tá bugado isso aqui. Cadê as limestone? Tamo nadando rapidão aqui. Galera, realmente, cadê as limestone? Eu quero minério. Meu Deus. Não vou entrar aqui porque eu não tenho flashlight. Cadê as limestone? Ai. Filha da mãe. Eu sei que isso aqui história é tóxico. Sai aqui. Vamos voltar. Olha lá. Estourando tudo. Os caras... Galera, acho que tá bugado. O jogo não deve ter gerado. Porque, poxa. Onde? Onde tem? E tá dando umas lagadas bem loucas. Não, mas só tem fragmento de painel solar. Meu Deus. É que achamos stalkers. Que lindinhos. Olha lá que bonitinho. Querendo comer peixe. Mas não tá achando nada de minério. Por quê? Ó, galera. Vocês estão de prova. Eu não tô achando nada. Nada, nada. É pra ter aqui. Que é isso? Sea Glide. Beleza. Tem mais um de Sea Glide. Mas isso acho que a gente já consegue fazer. Mas se a gente não achar cobre, não vamos fazer nada, né, galera? Tem que achar cobre. Putz, mas tá bugadão isso aqui. Não tem mais nenhum minério. Vou tentar achar uma daquelas conchas grandes. Vamos lá. Nada, 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 nada. Onde que a nossa nave fica? Cara, eu me perdi. Ah, tá aqui. Me perdi. Tô embaixo dela. Vamos, 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 vamos. Nossa Senhora. O que é isso? Outro fragmento. Solar Pan. Beleza. Mas tem fragmento de alguma coisa que não seja painel solar? Eu quero só minério. Por favor, me dá um cobre. Cobre. Alguém aí viu o cobre? Cadê o cobre? A gente vai ter que ultrar esse bioma mesmo? Você tá brincando? Tá, então vamos. Entra nas Crepevine aí e vê se tem cobre aqui também. Ah, aqui tem, né? Aí, pegamos o cobre. Opa. Opa, opa. Não, mas se me avisa quando tem 10 segundos eu vou morrer. Se eu morrer eu perco tudo. Sai, 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 sai d'água. Cacete. Uri a burra. Uri a burra não, né? Aurora burra. Vamos correr pra dentro da paradinha. Já vamos fazer o scanner, né? Mas eu não acho o scanner, pelo menos, de recuperar o tempo perdido. Vamos lá. Scanner. Pra Vicator. Fazer uma bateria. Opa. Bateria. S. Marshall. Pega aqui. Um. Dois. Beleza. Opa, pera que eu botar errado. Vamos lá. Dois. Ah, cacete. Preciso fazer a bateria que eu não fiz. Ah. Ah. Dificuldade de fazer o negócio. Bateria. Vai. Precisamos agora do titânio. O titânio. Beleza. Vamos fazer agora o nosso... Opa. O nosso scanner. Scanner. Fizemos o nosso scanner. Tá aí. Vem pra mão, menino. Tá na mão. Tá na mão o scanner aqui, ó. Opa. Faca não. Quero o meu scanner. Tá na mão. Estamos escaneando as paradas agora. Então, galera. Próximo episódio. A missão vai ser escanear blueprints. Vamos escanear tudo que der. Vamos conseguir fazer tudo que der. E é isso. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa ter que começar desde o começo. Mas é que atualizou. Então, como a gente não tinha nada, vamos... Não vai. Não vamos perder nada. Então, vamos continuar daqui. Beleza? Então é isso. Curu falando e eu vou vazar. Tchau. 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 Tchau.